Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e isso não é uma foto, é um vídeo, tá aqui, minha mão. Muita gente pede para eu fazer isso aqui, porque eu vou fazer agora. Bom, eu comprei os dois comentários de Salmos, o de Spurgeon e o de João Calvino, e eu tenho outro comentário do Walker também, que eu não mostrei aqui ainda, vai sair review ainda esse ano. Mas, muita gente pergunta, Devaí, qual é melhor? Qual eu compro? E eu vou fazer isso para vocês hoje, vou mostrar a diferença dos dois e o que eu acho de cada um, tá bom? Então, eu tenho aqui na lateral Calvino e aqui Spurgeon, né? Os livros, obviamente, tem uma diferença muito grande de um para o outro, e eu vou mostrar rapidinho cada box deles, né, para a gente passar para a comparação. Esse aqui é o do Spurgeon, feito pela CPAD, já tem um tempo, né, acho que foi em 2018 que ela fez. Vem Salmo inteiro em três volumes, deixa eu ver se está filmando tudo aqui, não dá para filmar tudo porque é muito grande, tá? É um livro de capa dura, bem grande e com muito conteúdo, né? E ele vem assim, capa dura, bem grande, é bonito, tá? Vou deixar um aqui para a gente comparar, vou deixar o vermelhinho aqui, que é o volume 1. Deixa eu tirar os outros daqui. E por outro lado, nós temos o box da Fiel com Salmos de João Calvino, que é um livro mais comum, né? Vem na caixinha, bonitinha. Aquele de Spurgeon vem numa embalagem, mas embalagem tão ruim que eu preferi nem trazer para cá, né? Fizeram uma embalagem muito ruimzinha. O da Fiel, o de Salmos de João Calvino, já vem em quatro volumes, como você está vendo aqui, mas é bem menor o livro, bem menor, tá? Mas o conteúdo eu vou mostrar para vocês, não vou falar não. Então ela vem nesse box aqui, bonitinho. Até hoje eu tenho o box, eu guardo ele na minha estante assim. E o livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, o ruim desse box é tirar o livro. Principalmente na estante, é muito ruim, né? O livro é desse tamanho aqui. Muito bonito também, eu acho muito legal. O livro que a Fiel fez. E eu vou usar esses dois aqui para mostrar a diferença entre os dois comentários. Vamos ver aqui, ó. Bom, colocando assim, você já imagina que um seja bem maior que o outro, né? Só que na verdade, como é dividido em quatro, então aqui tem menos capítulos do que aqui, né? Aqui é o volume 1. O volume 1 vai do Salmo 1 até Salmo 56. Aqui o volume 3, ele vai do Salmo, deixa eu ver aqui, 69 até o 106. Na verdade, ele tem até mais Salmos do que aqui, né? Mas enfim, se eu fiz a conta certa, se eu não fiz a conta certa, me corrijam nos comentários. Eu vou fazer o seguinte, nesse vídeo, eu vou dar um coraçãozinho para quem colocar a conta certa. Eu não vou fazer a conta, não vou editar o vídeo. Quantos capítulos tem aqui? A gente já sabe. Quantos capítulos tem aqui? Eu quero ver se uma das fãs do canal, que eu sei muito bem quem é, vai colocar certo, tá? E aí da mãe dela se ajudar a fazer as contas, olha, 69 até o 106, tá bom? Bom, recado dado, né? Recado, se você não entendeu, não se preocupa, não é para você. Vamos lá então. A questão da estética. O livro de Spurgeon ficou mais bonito, a impressão de Spurgeon é mais bonita. Tem review aqui no canal, tem review na área de membro, tem vídeo manual na área de membro sobre esse vídeo, esse livro aqui. Eu tive que tirar por causa dos haters e pessoal que fica com raivinha, eu tive que tirar até a área de membros, mas ele é mais bonito esteticamente falando. Dentro dele, a letra também é diferente. A letra de Salmos de Spurgeon é bem menor, tá? Você pode ver que a letra de Calvino é bem maior. Aí você vai pensar, então, obviamente, o livro de Calvino tem menos conteúdo de Calvino do que o livro de Spurgeon, né? Em relação ao conteúdo. Na verdade, não é isso. É que cada livro tem uma diferença básica. Eu vou mostrar para vocês. Então, deixa eu abrir primeiro o de Calvino para vocês entenderem como ele faz. Ele vai trazer o texto, né? E, olha, ele traz aqui uma introdução. Ah, não. Aqui já é o texto. É uma introdução, aliás, desculpa. Aqui é uma introdução do Salmo 69. E aí ele vai trabalhar por partes. Ele pega o Salmo, separa as partes e vai trabalhando por partes. Então, ele fez uma introdução aqui, né? Que foi até aqui embaixo e aí ele traz o texto. Especificamente de Salmo, o texto é uma tradução de Calvino, tá? Então, esses textos aqui são de Calvino mesmo, tradução dele mesmo, né? E aí aqui, a primeira parte do Salmo 69 é do versículo 1 até o 5. Ele traz o texto e ele vai expondo aqui. Tipo uma pregação expositiva, tá vendo? E ainda tem as notas aqui embaixo. É assim que ele trabalha. E tem muito material, tá? É muito bom isso aqui. Do 6 ao 9, a segunda parte, vai a mesma coisa. Ele traz o título aqui, na verdade, é o texto, né? Ó Jeová, Senhor dos Exércitos, não sejam vergonhados por minha causa, aqueles que esperam em ti. Tá vendo? O texto, o comentário sobre a parte A do versículo 6, tá aqui. Depois ele vai comentando o restante, tá vendo? É assim que trabalha Calvino. É sempre desse jeito. Quando acaba o Salmo, não tem complemento a respeito dele, não. Tá, ó. Acabou o Salmo, já vai pro Salmo 70. Nesse caso aqui, uma parte só, ele resolveu fazer um comentário bem curto, já passa pro 71. Então, é um comentário padrão, na verdade. Não é diferente de todos que você tem por aí, não. Mas são comentários muito bons a respeito de Salmos, tá? Eu gosto bastante aqui. Já vou falar a diferença dos dois daqui a pouco. Agora, o de Spurgeon é diferente, ó. Por que que o dele é diferente? Ele fez um material mais expositivo e mais aplicativo ao mesmo tempo. Então, ele vai trazer aqui o comentário do título do Salmo. Deixa eu pegar aqui. Aí, ele vai comentar a divisão do Salmo e a exposição já das divisões. Então, aqui ele vai falar, os versículos 1 ao 3 são o prólogo. Aí, ele vai fazer a exposição do prólogo. Então, exposição aqui. E aí, ele faz o comentário de cada verso. Tá vendo? Aqui é o verso 1, 2, 3. Então, aqui é o verso 1, 2, 3. Tá vendo? Essa é a exposição. Depois, ele vai trabalhar a segunda parte, fazendo a exposição também. E aí, eu estou no Salmo, que é o Salmo 18, né? E aí, chega uma hora que acaba o comentário dele, tá? Depois que acaba o comentário dele, esse comentário de Salmo 18 aqui, ele fez bem grande. Aqui, acaba aqui. Depois disso, eles colocaram mais material. Então, o comentário dele de Salmo 18 vai até aqui, ó. Da página 315 até a página 330. Basicamente, umas 15 páginas, né? É muita coisa, né? Se você for parar para perceber, é muita coisa. E aí, depois, eles vão colocar notas explicativas e declarações importantes. Que são textos desse Salmo, mas por outros escritores. Por exemplo, aqui tem John Brawl. Mais o quê? Aqui tem mais um texto, ó. Aqui tem John Kito, Micheles, não sei quem é, não conheço. Aqui você tem, ó. Um comentário retirado do George Giflan, desse negócio aqui. Não sei se existe, ele é de 1852. Então, ele colocou outros comentários no comentário dele. Entende? Essa é a diferença de Spurgeon para Calvino. Calvino faz o comentário dele. Spurgeon faz o comentário dele e anota e adiciona notas explicativas e declarações importantes. Tá vendo? Então, essa é uma diferença bem grande, né? Nesse caso aqui, ele colocou muitas notas. Tá vendo? Isso aqui não é Spurgeon, tá? Isso aqui é notas adicionais dele, ó. Muitas notas, muitas e muitas. Aí, no final, aqui do Spurgeon, ainda tem uma outra vantagem, que é sugestões aos pregadores. Ele vai te ajudar a pregar o salmo. Então, isso não tem no comentário de Calvino, tá? Não tem no comentário de Calvino. E essa diferença torna esse comentário mais prático, tá bom? Só tem um detalhe. Ele não tem muita exposição histórica do salmo. E isso é importante também. Aí, nesse caso, aonde você vai procurar? Ali, ó. No de Calvino. Ou seja, é isso que você tá pensando mesmo. Os dois são bons. Entende? Aqui você tem uma aplicação muito mais pastoral do salmo, sabe? Os céus manifestam a glória de Deus. Ele não vai explicar por que o salmista pensava assim, não. Ele já vai fazer a aplicação dele, ó. O livro da natureza tem três folhas. O céu, a terra e o mar. Tá vendo? Ele já tá fazendo direto na aplicação. É assim. Já o do Calvino vai ser um pouco diferente, tá? Vou tentar pegar aqui o salmo 19. Pra gente dar uma comparada rápida nos dois textos. O salmo 19 tá no primeiro livro. Vamos ver como que o Calvino começa isso aqui. Salmo 19. O Spurgeon começou falando a respeito do título, tá? Ele não faz exposição histórica. Ele fala do título, daquilo, do contexto próximo ali. Mas é, ó o tamanho, é bem pequeno. E aí ele já vai pra divisão e vai fazer essa exposição que é mais pastoral. É como se ele estivesse já na aplicação do texto, né? Vamos ver como é que Calvino faz aqui, ó. Deixa eu procurar aqui. Tá aqui. Página 369. Calvino vai fazer uma introdução também. E aí ele já começa a aplicação, a exposição das partes do texto, ó. Capítulo 19, do 1 ao 6, é uma parte. Aqui, a primeira parte vai do 1 ao 6 também. Segue a mesma coisa de Calvino, né? E aí, a partir desse ponto, ó. Os céus declaram a glória de Deus. Esse é o comentário sobre isso. Aí o comentário de Calvino é dessa forma, ó. Já disse que esse salmo consiste em duas partes. A primeira delas, Davi celebra a glória de Deus. Olha a diferença, ó. Mais teologia nesse caso aqui, tá? Como manifesta em suas obras. E na outra, ele exalta e magnifica o conhecimento de Deus que refugie mais claramente em sua palavra. Escrita nesse caso. Então, aqui tem mais conteúdo teológico, tá? E aqui você tem mais um poema, uma aplicação já, ó. O livro da natureza tem três folhas. O céu, a terra e o mar. Das quais o céu é a primeira parte, é mais gloriosa, tal. A palavra céus está no plural, tal. Não estou dizendo que é ruim isso aqui, não. Estou dizendo que falta o que tem aqui. Entende? Olha como que começa. Já disse que esse salmo consiste em duas partes. A primeira, Davi celebra a glória de Deus. Como manifesta em suas obras. E na outra, ele exalta e magnifica o contexto. O Davi falando. O que Davi está falando e tal. Isso é mais importante, tá bom? Porque esta aplicação depende do seu contexto. Aqui você vai aprender como aplicar, mas na hora de aplicar, você não vai fazer isso que está aqui. Você não vai falar exatamente o que está aqui, porque o seu contexto é diferente. Aqui você aprende o texto. E aqui você aprende a aplicar o texto. Por isso, irmãos, é que vocês vão ter que gastar mais dinheiro e comprar as duas obras. Lamento muito. É isso. Então, é por isso que eu queria mostrar para vocês a diferença. O Spurgeon é muito bom. E o Calvino é muito bom também. Não tem como usar... Aliás, tem como usar só um. Mas não tem como dizer quem é melhor que quem. Porque o que um tem, falta no outro. E o que esse tem, falta nesse aqui também. Por isso, o ideal seria ter um comentário que fosse os dois juntos. Entende? Se fosse assim, volume 1. Se fosse tudo isso aqui junto. Mas não tem. Então, no caso, você tem que comprar os dois mesmo. Eu lamento muito. Vai comprando devagarzinho e você vai conseguir. Se você quiser comprar e colaborar com o canal, vou deixar os links aqui na descrição. Tá bom, irmãos? Então, você pode comprar lá e ajudar o canal. Compreendeu a diferença dos dois? Vamos resumir a diferença? O livro de Calvino traz uma exposição dele a respeito dos salmos. O livro de Spurgeon coloca material a mais a respeito dos salmos. Tem a exposição dele, tem material a mais. Isso é ótimo aqui. E no final, ainda tem umas dicas para pregadores dos salmos. Tá bom? Em compensação, portanto, enfim, o livro de Spurgeon é mais pastoral. Ele é mais aplicativo. Enquanto o livro de Calvino é mais teológico. Não é que ele não vai aplicar. Ele é mais teológico. Tá bom? Ele vai tentar explicar mais o texto. E Spurgeon está ali naquele poema. Que Spurgeon é poético. É uma característica dele que a gente gosta muito. Por isso que você precisa tanto desse quanto desse. Tá bom? Aí você pode escolher. Devaí, eu sou um pregador, expositor da palavra. Esse aqui é mais importante. Tá? Ah, Devaí, eu vou estudar em casa. Eu só posso comprar um. Esse aqui é mais importante. Devaí, eu posso comprar os dois. Então, compre os dois. Vai ser melhor para você. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a diferença e o que eu acho dos dois. Fiquem com Deus. Curtam o vídeo. Comente. E lembra do desafio que eu falei lá no início. E compartilhem o vídeo também. E se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. E até mais.